No jogo, já chega a mensagem para você, digite a palavra novato e receba uns bônus. Vamos ver quais são os bônus que a gente vai receber. Aqui a gente já recebe a montaria, o selo para criar o Arsh, então não precisa fazer esse referente de mortalidade, e a pedra ideal para criar o Celestial, então até o Celestial é rapidinho, e aqui é para upar no pesadelo. Então vai rapidinho para upar, e com bastante facilidade, para bem rápido. Tem esses dois NPC aqui, aqui você faz com duas coisas, faz baú com poeira, faz frango, fada dourada com joias. Dá para fazer tudo, é tudo com poeira lá, feito. Só esse daqui que usa o classe D, mas você troca tudo lá no Lan House. Lan House, o Celestial pode fazer a Lan House A, Lan House M, com bastante facilidade e bastante drop. Tem esse outro NPC, que aqui você faz a entrada para pesadelo, faz estragem, tudo com... Esse aqui tem um buff especial para a pista de Jonas, para upar bem rápido. E aqui faz bastante refinação mais zero, isso tudo é feito no Lan House esses drops, tá? E para mais facilidade, no Vale, você consegue dropar os fragmentos misteriosos, que aqui você adquira as pedra espiritual, refinação mais seis para estar colocando o seu mais onze para cima rapidinho até o mais quinze. e outros itens, o desbloqueio, o nois kill. O jogo está bem gostoso de jogar, bastante jogadores, pode ver, ó. Você abre lojinha, você pode deixar só a lojinha aqui enquanto você caça alguma coisa. Vamos colocar uma coisa no baú. Aqui tem sistema de grupo também, tá? Dá o Central Lan House, você clica no botão direito aqui, ó. Só digitar a senha e entrar. Para trazer mais facilidade. O AirStory, qualquer lugar que você tiver, você pode abrir ela, para comprar seus itens. E o Leilão, que também você pesquisa todas as lojas, estão diretamente aqui, ó. Você acha tudo, tudo. E o sistema de loja, quando você abre a sua loja. Coloca o item On, Donate, WP, Barras e Gold. Vou colocar aqui dois, só para teste. Eu abri a loja, a minha loja não fica grudada com o personagem, ó. Ela fica ali. E eu saindo do jogo e entrando, a loja fica ali ainda. Os itens tem prazo de validade de sete dias, depois tem que renovar eles. Você não perde o item, é só renovar. Bom, esse jogo está muito legal. Bastante PVP, Guerra de Torre e Guerra de Cidades. Vou se apresentar nos vídeos aí. Então acompanha aí, você vai ver como que está o PVP frenético. Lembrando, para entrar em Kefra, para você fazer o seu mais doze, tem mais facilidade. Aqui tem um NPC que já vai direto em Kefra. Chegando, é só clicar no NPC e já entra em Kefra. O Kefra dessa semana já foi derrotado. Toda semana o Kefra renasce. Com facilidade, você já está no round Kefra. Aqui nosso NPC, para fabricação do item celestial, refinação até mais quinze, pista de runas. Os dois desbloqueios já não são necessários mais fazer o celestial. Já estão desbloqueados, é só o par e a refinação da capa. E agora, olha o PVP como que está. Acompanha aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti